Como vocês estão meus amores? Antes de assistir esse vídeo, comente, curte, compartilha para todos os seus amigos Que o dia de hoje vai ser criativo Mas antes disso, se inscreva nesse canal, comenta, curte, comenta, compartilha para todo mundo Já repeti essas palavras mais de 10 vezes Beijo para vocês Aqui é a Raquel Rodrigues e esse é o meu canal Gente, então, o vídeo de hoje é estudando comigo Eu separei os cadernos, sabe? Cadernos, apostilas que já estão aqui E eu vou escrever algumas coisas num papel, esse negócio tudo Só para deixar organizado mesmo, sabe? Hoje é esse Sofira Como hoje eu vou na casa do meu pai de noite Quando o culto acabar, que o culto acaba mais ou menos umas 9h15, 9h20 por aí Aí eu vou por causa do meu pai hoje e não vai dar tempo de eu levar meu caderno para lá Então eu vou fazer o dever hoje um pouquinho, né? Hoje é só para adiantar Para depois eu continuar e dar prosseguimento nos cadernos, ok? Então vamos para o vídeo Então, né gente? Bora estudar um pouco Peguei as apostilas Que eu ia fazer as matérias nelas, né? Peguei uma só porque eu estou estudando uma só primeiro Peguei as caixinhas de lápis por aí, só que tampou Fui, peguei e tirei de novo E comecei a arrumar, organizar as coisas Abri o caderno Para mim pôr as respostas no caderno Caçando, caçando, caçando bem A parte que eu já estava Peguei a apostilha de novo Comecei caçando Peguei a câmera porque a posição estava ruim Pus a câmera lá, só que a câmera não estava dando certo A câmera não estava operando comigo Quer ver cair? Caiu Caiu, fiquei com raiva já da câmera Tentei posicionar em um lugar bom Só que eu estava dando certo Estava me arrependo Onde eu ia fazer meus deveres Aí pronto, ficou certo Ficou ok, ficou perfeito O horizon tudo bonitinho Essas carinhas aí são tudo da minha mãe Só que eu achei que elas estavam com tinta Só que não estão Tentei copiar Tirei a caixinha de lápis de novo Tentei copiar Só que cadê a tinta? Não tinha tinta Infelizmente Fui e peguei outra caneta Não tinha tinta de novo E eu tentando fazer para a caneta pegar Só que não pegava Peguei outra Caçando mesmo Só que também não tinha Acabou tudo Gente A escola está precisando voltar Nessa hora Tentei pegar uma caneta que já tinha estourado Fui e peguei uma outra caneta Boa Funcionou bem Legal E estava dando ok E aí lá Estava eu escrevendo Estava me sentindo bonita hoje Estava só olhando para a cama Vou olhar bastante tempo para a cama Você vai ver Estava escrevendo As respostas de caneta Mesmo se eu errar Passo o corretivo por cima Estava mostrando para vocês Comecei a escrever Só que eu já estava cansada mesmo Meu Deus do céu Já estava querendo parar de estudar Essa hora Escrevi 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 Porque não tinha muitas coisas Para fazer hoje Então eu pensei Vou fazer só algumas partes Mesmo para Segunda-feira Isso é mais fácil Eu estava escrevendo 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 Pensando O que eu vou fazer Quando eu acabasse o TV Olhei de novo para a câmera E lá estava a estudiosa Estudando Porque aliás Ser blogueira Tem que estudar Porque a vida não é fácil Assim não Lá estava ela Concentrada Mas eu vou fazer Tinha feito esse resumo bem básico, né? E vai lá e eu copiando mais coisas. Tinha gente aqui em casa ainda fazendo barulho e eu tipo assim, gente, vai embora rápido porque eu tô quem grava meus vídeos. Minha mãe dela conversando com a visita e eu vou lá fazer meus deveres, né? Essa ela já tinha acabado, né? Acabar as coisas, o cachorro fica latindo, me atrapalhando, mas não tem problema não. Comecei a caçar as coisas aqui, ó. Só não tem mesmo, tipo, alguns sinais que eu já tinha esquecido. Já tinha descansado. Meu Deus do céu, porque não acaba esse negócio rápido. Quero dormir, só quero meia cama dormir. Olha, a Ana só tá bonita. Quase tem amor, gente. E vai Raquel escrevendo mais coisas. Esse aqui, gente, é um sinais que eu tinha esquecido de fazer. Tipo, escrevi meu nome, esse negócio todo aí. Eu fui copiar meu nome tudo de novo. Aqui tava, alguns estavam errados as coisas. E lá eu escrevendo as coisas, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí E aí E aí E aí Gente, se vocês gostaram desse vídeo Comenta, curte, compartilha Para os seus amigos Tá bom? Comenta bastante, deixa muito like E é isso, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo